Seja bem-vindo ao canal Reambientando do Seu Jeito. Eu sou a Jane e hoje eu trouxe para vocês a reforma de uma casinha antiga, um charme muito gracinha. A gente está reformando, aumentando, colocando um andar a mais, mas mantendo o estilo dela. Essa casa fica no Rio de Janeiro, lá em Padre Miguel. Já vou pedir logo no início do vídeo para você deixar o seu curtir, que acaba a gente esquecendo depois, e compartilhar o vídeo com seus amigos. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, porque todos os sábados eu tenho vídeos novos por aqui. Eu vou explicar para vocês como é que a gente fez, como é que isso foi pensado no projeto da ampliação dessa casa. A gente transformou ela num sobrado, mas manteve o estilo dela, que é uma graça, um estilo antigo, uma casa mais ou menos anos 50, eu calculo mais ou menos. Eu vou começar mostrando o terra dessa casa e a gente transformou ela num sobrado, mas conseguimos manter o estilo dela. Então, hoje, a casa é assim. Tem a varandinha na frente, uma sala e dois quartos. O banheiro aqui, e aqui a copa e a cozinha. Aqui ainda tinha uma área que foi fechada e foi feita uma área de serviço grande, onde a gente nem está interferindo porque ela já tem um tamanho bom e já tem de família. Então, o que eu fiz aqui? Eu preciso passar esses dois quartos para cima e fazer mais um banheiro lá em cima e mais um estar íntimo. O que eu pensei? Aqui embaixo, eu vou transformar, vou deixar tudo isso aqui integrado. Vou desmanchar essas paredes, vou fazer tudo uma sala aqui e desmanchar isso aqui também para fazer integrado com a cozinha. E o banheiro não vou mexer. Então, aqui, vou desmanchar essa parede aqui, vou desmanchar essa aqui e vou desmanchar essa aqui. Nós vamos ficar só com as paredes externas e esse banheiro aqui e vou manter esse corredorzinho aqui do banheiro para dar uma privacidade e essa porta não abrir direto para dentro da sala. E aqui vou fechar. Então, o que eu fiz? Tirei as paredes que eu comentei com vocês, deixei algumas vigas, fechei aquela porta aqui e deixei o corredorzinho para que tenha um malzinho antes desse banheiro aqui, que seja uma circulação. E trouxe a escada para esse cantinho aqui, a escada que sobe para o segundo andar. A pia que era aqui, eu passei para lá e dessa forma ficou um ambiente inteiro aqui embaixo, todo integrado, mas o banheiro e a escada. E com os móveis ficou assim. Entrada, pequeno aula de entrada e um pequeno estar aqui. O estar integrado com a sala de jantar e a cozinha, continuação aqui da cozinha, os armários e a escada que sobe para o segundo andar. Essa lavanderia aqui já é existente, a gente não mexeu. E no segundo andar, a gente chega aqui pela escada. Tem aqui um estar íntimo, uma salinha de TV e também um home office. Para uma outra família que quisesse três quartos, poderia fechar um pouquinho mais aqui e abrir uma porta e fazer um terceiro quarto aqui. Mas não é o caso dessa família. Aqui tem o corredor que vai para os dois quartos e o banheiro. Banheiro bem em cima daquele de baixo. Ainda sobrou em cima da lavanderia uma sacada aqui, a pedido deles. Quarto de casal bem grande aqui. Então vou começar mostrando para vocês como ficou essa casa por fora. Essa parte aqui da sacadinha antiga a gente manteve, que é uma gracinha esse estilo mais anos 40, 50 talvez. E aqui essa janela também já existia e a gente manteve no lugar que estava. Esse térreo aqui a gente modificou por dentro, mas por fora manteve o mesmo estilo que ele tinha. E construímos o segundo andar. Então aqui na fachada principal ficou essa parte mais avançada aqui. Que no térreo ela não parece ser porque tem essa varanda aqui preenchida, mas na verdade aquela parede lá ela é recuada em relação a essa. Então a gente subiu a parede de cima e em cima dela e continuou a mesma estrutura que tinha embaixo. aqui olhando a casa na lateral, aqui a gente tem o wall de entrada e a continuação da sala, o banheiro existente e lá é uma área de serviço na qual a gente não mexeu por dentro. Então construímos um banheiro bem em cima desse e aqui projetei os quartos no andar de cima ficou o quarto de solteiro aqui e o quarto de casal lá. Em cima dos banheiros eu fiz um volume, subi as paredes do banheiro e ficou um volume pra esconder a caixa d'água. A caixa d'água fica aqui dentro. Essa é a parte que já existe da área de serviço toda fechada, é uma peça grande, a gente não interferiu porque já atende a necessidade da família. E aqui acima dessa peça já existe a salagem, hoje é um terraço com uma caixa d'água. Como a gente colocou a caixa d'água pra lá, ficou um terraço pro pessoal aproveitar aqui e essa é a parede que dá aqui pro estar íntimo, sala de TV e a porta janela logo que a gente sobe da escada tem acesso aqui pra esse terraço. Aqui no terraço foi criado um jardim vertical nessa parede, uma luminária de cada lado e cadeiras aqui pra aproveitar esse espaço ao ar livre e lá um banco com almofadas que podem ser retiradas à noite, quando for usar o espaço trazer as almofadas pra cá. Um outro ângulo aqui do terraço, ali a gente já tá enxergando o sofá da sala de TV. Aqui então fazendo a volta, a gente enxerga o outro lado da casa, a janela da sala de TV, ou do estar íntimo e a janela do quarto do casal. Embaixo a gente tem um ambiente integrado, vocês vão ver agora quando eu mostrar por dentro. Aqui a janela da cozinha que fica sobre a pia e ali a janela que fica na sala de jantar. E aqui então voltando pra frente, a outra janela da sala e a janela do quarto do casal. No caso, esse quarto tem duas janelas e essa sala também duas janelas. Agora vamos entrar e mostrar por dentro dessa casa. Quando a gente entra então na casa, tem aqui uma sala grande, ficou tudo integrado. Aqui na entrada eu fiz um pequeno estar com duas poltronas e um aparador aqui, que tá de frente pra porta de entrada. Esse aparador serve de anteparo pra esse sofá. Lá a gente vê a cozinha integrada, tudo aberto aqui. A mesa de jantar encostada nesse balcão e um banco, lembrando assim um canto alemão, junto dessa parede da janela aqui. De frente pra esse sofá é uma TV e ali de costas pra janela da frente, a gente tem duas poltronas. Entrando aqui por esse corredor, a gente tem o banheiro. Isso aqui é parede que já era existente e eu só abri aquela porta lá pra trás e tirei a porta daqui pra deixar um corredor aqui de acesso ao banheiro, mas essa parede ajuda estruturalmente aqui a sustentar a casa. Aqui o banheiro já é existente, vai trocar então só os acabamentos, provavelmente, na reforma. E aqui a cozinha e no fundo a escada que sobe lá pros quartos, no andar de cima. Essa é a porta que vai pra lavanderia, que já era existente também, a gente tá mantendo. E aqui uma janela também existente, a gente só tá deslocando um pouquinho pro lado aqui pra dar espaço pra escada se desenvolver. Aqui a janela é logo acima da pia, forno e fogão cooktop. E aqui a gente consegue, quem tá cozinhando ou lavando louça, consegue conversar com quem tá aqui assistindo TV ou mesmo na mesa de jantar. Aqui a gente consegue ver a mesa de jantar no banco que eu comentei. E lá se desenvolve a sala com a porta de entrada e aquele pequeno rolo ali que eu criei com duas poltronas. Aqui então a continuação da cozinha, forno de micro-ondas, dispensa, armário com cantinho pra café, pra guardar mantimentos, enfim. E aqui é a escada, que sobe lá pro segundo andar. Vamos subir pro segundo andar, vamos dar uma olhadinha como é que ficou lá em cima. Agora que você já viu o térreo, vou mostrar o segundo piso, como ficou com os quartos. Então chegando aqui no segundo andar, a gente logo na saída da escada tem a porta que vai pra aquele terraço que eu mostrei antes pra vocês. E de frente pra escada a gente já tem aqui o estar íntimo, a sala de TV, que poderia também ser um terceiro quarto, mas pras necessidades dessa família dois quartos são suficientes e eles preferem ter essa sala então de estar íntimo. É uma sala de TV que também serve como um home office, uma bancada grande, que dá pra duas estações de trabalho aqui. Um sofá, de frente pra TV... E aqui então a gente vai pros dois quartos e o banheiro. Aquele quarto dos fundos lá seria, que tá pra frente da casa, mas dos fundos desse corredor seria o quarto solteiro, aqui o de casal e o banheiro. Então vamos começar aqui pelo quarto solteiro, a gente colocou aqui uma cama de casal, ou meio casal, também poderia ser uma cama de solteiro. O guarda-roupa fica do lado de cá e a escrivaninha do lado de cá. Aqui o banheiro que atende os dois quartos. E fica bem em cima do banheiro lá de baixo e o quarto do casal. Lembrando que esse aqui não é um projeto de arquitetura de interiores, então a gente coloca os móveis pra ver o que que cabe. Mas aqui poderia ser feito também um close nesse quarto, é um quarto bem espaçoso, então a gente colocou um armário aqui, pode ter um armário baixo também, embaixo dessa janela, pode ter também fazer a volta nessa janela com o armário. Enfim, tem várias possibilidades, esse quarto é um quarto bem espaçoso. Lá tá a cama, a TV na frente, do lado de cá, a gente propôs aqui uma penteadeira. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Um estilo antigo, super charmoso. Eu desejo a você uma ótima semana. Agradeço muito por ter me acompanhado até aqui. Um grande beijo. Tchau.